Após ter pego a casa do Mad Dog de volta, CJ telefona pra Rosenberg mandar Poe e Macker para serem seus novos DJs. Mas em uma das gravações, Toreno interrompe e é aí que começa a nossa jornada pra invadir uma base militar e pegar o Hydra. Essa é a missão número 87 do GTA San Andreas, Pássaro Vertical. Senhoras e senhores, diretamente da casa do Mad Dog, a gente tá indo aí pra a missãozinha. Então é o seguinte, mano, vamos tá só subindo essa escadinha aqui e ir direto aí pra rua que é onde fica a nossa missão. Como sempre, sem mais enrolação, bora pra missão. Cora, 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 cora. Você, por favor, deixe-se de alone. Cora, cora. Cora, cora. Ah, você é mante mongrel. Ah, desculpa. Você não pode ser chocada com o gênero na primeira vez. Você lembra o que aconteceu com aquele gigante de Andert? Esse grupo amado. Esse não foi um grupo, ele foi um o de... Mas vocês têm grandes títas. Man tits Eles eram man tits Ei, o que aconteceu? Ei, o que o sinal é? Eu não sei, mano. Tudo só foi. Você é um maluco, você, IP. Eu não posso ser responsável por acação, tudo bem? Vamos, mantém-se juntos, mano. Você não pode ficar com isso, Flo. Finalmente, eu pensava que eu nunca ia chegar a você. O que? Torino, é você? O que está acontecendo aqui? Torino? Listen, você tem que pegar um último... Hold up, mate. Hold up. One second. Comunista at the gate, Carl. Eu estou cansado de isso, Torino. Eu estou fora. Vamos tomar um bairro. Não eu me engano. F*** mim. Ei, eu tenho que sair daqui. Você tem isso? Ei, cara, eu tenho que ir para a marketing meeting. Eu vou te encontrar mais tarde. Oi, mano. Como é que vai, Sunshine? Sim, caro. Você tem nada, Mac? Você tem nada? Eu vou morrer na o ar da storm. Essa é a minha vida. Não há convidão na casa, filho? Eu sei que você vem, de qualquer forma. Sim, não é importante agora. Eu vou trazer você para a velocidade. Vou sair. O que é isso? Eu tenho meu próprio dinheiro a me preocupar. Você gostaria de ver seu irmão esta semana? Sim, o que eu posso fazer? Você tem que pegar um milítero de um milímetro de um ship e usar ele para destruir uma flotilla de um ship. Não é grande. Oh, cara, você está batendo. Quando eu batendo você, Carl, tem um barco. Tudo o equipamento que você vai precisar está em português. Eu não estou voltando desta vez, sou eu? Sim, você está. Não seja ridículo. Aqui, peça esta peça. Confira em mim, faça o que eu digo. Você vai estar em casa para um bologna com um sanduíche de bologna. Bom, tem uma pistola com silenciador e uma faca dentro do barco, mano. Então vamos estar pulando aqui no barco. Está clicando aí para entrar nele. Ok, Carl. O barco está morto na base de estrelas e naiva do navio. Vamos para o navio. Mano, minha voz aqui está meio zoada. Foi mal aí. Seguinte, mano. Vamos estar entrando nesse naviozinho que está aparecendo aí no mapa. Entre dentro do navio antes que as portas fechem. Nadando você diminuirá as chances de ser descoberto pelos guardas. Então é o seguinte, né? Vamos seguir as dicas aí do jogo. Eu aconselho demais que você tenha um colete e uma vida bem grandinha aí para essa parte, cara. A gente vai chegar aqui, mano. E todos os caras... Mano, é a gente que está lidando com o exército, tá ligado? Então é meio complicado se você chegar aqui desarmado. Cara, vocês estão ligados que tem como você fazer essas missões stealth, mas comigo isso não funciona, tá ligado? Eu não consigo fazer isso aqui stealth, mano. Pelo menos não tudo. Então você já sabe o que eu vou fazer, né? Dane-se o stealth. Vou é matar geral. Porque não dá, mano. Eu não consigo. Eu vou aproveitar para pegar essas arminhas aqui, mano. E tem uns caras aí em todos os andares. Então a gente vai limpar toda essa área aqui. Matar todos os carinhas primeiro. E depois a gente rouba aí o nosso querido jato. Nosso Hydra, ou Hydra. Tanto faz. Vamos falar Hydra, né, mano? Vamos falar um pouquinho mais BR. Porque, pelo amor de Deus, né? Tem um carinha vindo para cá. Já vamos ficar preparado aqui. Levou pipoco. Mais um. Ok. Agora tem um cara lá no andar de cima, tá? Para chegar nele, mano. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos desativar aqui os mísseis, tá? Para a gente não levar bala quando estiver no ar. Ok, agora a gente tem que roubar um dos jatos militares. E antes de a gente roubar os jatos militares, o que eu vou fazer, mano? Eu vou subir um andar, tá? E vou lá matar aquele cara de cima. Para ele não atrapalhar a gente na hora de subir com o jato, tá? Com o Hydra. Então é o seguinte. Vocês estão ligados, ó? Que aqui não dá para mirar no cara. Agora sim, ó. Cara, o maluco pode estar um quilômetro de distância. Que se você agachar, velho. Você consegue atirar nele e matar ele rapidão com essa arma aqui, velho. É muito bom, mano. Agachar é uma das... Mano, é a melhor coisa que você pode fazer. É andar agachado para atirar no GTA San Andreas. Então, é o seguinte. Já matamos os carinha aqui. E agora está na hora de a gente matar o último. E roubar o Hydra, mano. Olha só a distância. Olha a distância. O cara morreu com três tiros, mano. Que isso, velho. Então é o seguinte. Agora a gente tem que roubar um dos jatos, né? Então vamos roubar esse aqui, ó. Que ele já está aqui pronto para ser levado para o alto, né? Agora que ele está no jeito. Vamos só botar ele para o ar. Já que a gente desligou ali, né? As armas ali e os mísseis. A gente não vai ser atingido. E, cara, é o seguinte, mano. Vamos estar subindo aqui. Para quem está no Android, velho. É muito fácil de você conseguir colocar o Hydra para voar rapidão. Que é só você virar para baixo. E ele já vai ativar, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Estranho de avó. Preparado para ser vaporizado. Você ouviu isso? Preparado para ser vaporizado. Não é um monte de foda. Não, não. Não, não. Você não é um tanque britânico. Você deveria estar bem. De verdade? Sim. Provavelmente. Agora eu vou fazer o caminho até o fim de semana. Ok. Então, quando você ouvir o toreno, a gente vai ter que afundar aí uns navios, né? E antes disso, mano, vamos estar simplesmente explodindo os jatos que estão perseguindo a gente. Já vou mandar uma bala aqui. Quando o bagulhinho ficar ali vermelho é só atirar que o míssel é teleguiado, mano. Easy game. Isso aqui facilita demais, velho. Nossa. Eu lembro que para matar esses caras aqui era um saco no Playstation 2, mano. Ok. O cara está caindo. Eu acho. Beleza. Ah, não. Tem um míssel atrás da gente. Ok. Tem mais um maluco aqui. Vamos só estar procurando ele, mano. Caraca, o maluco está embaixo. Espera aí. Não, espera aí. Eu acho que eles estão caindo. Não. O cara está em cima de mim. Caraca. Eu não estou enxergando. Olha lá. Ficou vermelho. Mete 300 balas. Aqui é míssel teleguiado. Já era. Ok. Agora é só esperar o cara cair. Cadê? 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 Ok. Todos os jatos inimigos destruídos. Agora destruiu os navios espiões. Caraca. Meu Deus. O avião começou a cair. Que isso, mano. Seguinte. Vamos seguir aí então. Os Doritos no mapa aí. Vocês estão ligados, né? A gente vai ter que descer um pouquinho aqui, mano. Eu estou preocupado de descer e cair no mar ou explodir o Hydra. Porque é fácil pra caramba. Porque o Hydra ele é o avião mais rápido desse jogo, mano. Isso é maravilhoso. Só que pode ser bem perigoso também se você perdeu o controle. Tá lá o naviozinho, mano. Pera aí. Só deixa eu fazer o seguinte. Esquema pra quem tá jogando no Android, mano. Tipo, no Playstation 2, no Android, tanto faz. Vai funcionar do mesmo jeito que é o seguinte. Chegou aqui. Dá um freiozinho pra cima. Fica tranquila. Eba. Vai dando umas freadas aí. Ok. E aí você vira aí pros navios. Friando aí com tranquilidade. Ó. Apareceu a bolinha. Ó. Vai aparecer a bolinha aqui, ó. Já mete quatro mísseis de uma vez. Pronto. Quatro mísseis. É o suficiente pra explodir aquele barco lá. Olha aí, ó. Navio destruído. Ok. Faltam três navios. Tá? A gente vai ter que diminuir a nossa altitude que a gente tá muito alto. Tá? E eu vou te dar uma freadinha aqui. Olha aí, ó. Pode ver que o som do Hydra vai diminuindo. Ok. Quatro mísseis lançados ali. Suficiente pra explodir o barco. Bom, pelo menos era pra ser suficiente, né? Ele é um aviãozinho difícil de controlar. Mas ele é brabo pra caramba, velho. Ok. Eu acho que os outros mísseis eles não tinham acertado. É. Eles não tinham acertado. Rapaziada. Quando o cara vai fazer o vídeo é meio complicado, hein, mano. Tá demorando pra caramba. Já era pra eu ter explodido esses... Esses... Esses barcos aqui. Complicado, mano. Cara, os dois navios estão um perto do outro. Mas eles não explodem, cara. Isso que é insano, tá ligado? Era pra eles explodir com a explosão um do outro, eles não explodem. Ok. Vamos dar mais uma viradinha aqui. Você vê? Child's play! F*** você, Torino! Eu nunca quero passar por isso de novo! Eu acho que eu sou o Earl! Oh! Que grande vinho! Você quer um chefe com esse vinho? Ei, você é espetacular! Você sabe o que? Meu pequeno Carl é o Double Agent. Oh! Calma, Torino! O que você quer com essa coisa? Que coisa? Eu não sei o que você está falando. Você foi o Earl. Não tem nada a ver com eu. Eu não sei o que você está falando. Até mais! Torino! Torino! F***! Leve o jato para o aeroporto abandonado e aterrize em qualquer ponto da pista de pouso. Ok, a gente já até passou, né? Do nosso aeroporto abandonado. Aqui não é mais abandonado, já que o CJ comprou, né? Então é o seguinte, o mesmo esquema lá da hora de atirar nos aviões. Vamos tá dando aquela freadinha básica, né? Vai para trás, vai para trás. Vai dar uma abaixada no avião. Cara, no Android é bem mais fácil de você conseguir pousar um avião porque ele já solta automaticamente as rodas de pouso, tá ligado? Então olha aí, ele já abre automático. Mas para quem quiser saber como ativar no controle, é um dos direcionais, tá? Eu acho que varia, tipo se você estiver jogando sei lá no Xbox, por exemplo, varia entre o botão L3 e R3, tá? Eu posso garantir para vocês que é um desses botões aí para ativar as rodinhas de pouso, tá? Eu não sei se chama trem de pouso, alguma coisa desse tipo. E... Eu vou até sair desse avião barulhento aqui. Rapaz, missão concluída e ganhamos 5 mil. A gente já fez coisa mais fácil e ganhamos muito mais, né? Toreno malandrão demais, velho. Mas tá aí. Pegamos o nosso Hydra, cara. Pelo amor de Deus, velho. O avião mais brabo do jogo. Lança míssel. Tem metralhadora. Eu não usei nessa parte aqui, mas... Missão concluída. Cara, essa missãozinha aqui ela é um pouco mais difícil só por causa do controle do Hydra, que é um saco, tá ligado? Eu, particularmente, não gosto do Hydra, tipo, na pilotagem. A gente manja, tipo, de controlar ele, mas eu não sei, cara. Eu sinto que o Hydra é, tipo, é um avião. Acho que ele, tipo, ele é bom, tá ligado? Só que ele foi feito propositalmente para ser difícil de controlar. Mas... É isso, cara. Missão concluída. Meu querido player, se eu pude te ajudar de alguma forma, aproveita para deixar o seu gostei gostoso aí, meu bom. E lembrando, estamos na reta final de um jogo incrível, mas você só não vai perder as próximas missões se inscrevendo nesse canal. Então clica nesse botão redondo na sua tela e se inscreve. Eu sou o PlayerZero, te esperando no próximo vídeo. Fui!